Bem-vindo, bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e mais perfeita discípula da Palavra. Querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha, seja sempre bem acolhido junto à Nossa Senhora neste nosso programa que é tão especial, onde nós temos a oportunidade de conhecer mais sobre a vida, a missão e o significado de Maria para nós e para o nosso povo. Hoje nós falaremos sobre Nossa Senhora Rainha, um título especial designado à nossa Mãe querida, com tanto carinho pelo nosso povo e que tanto tem a nos dizer ao coração. Sabemos que o reinado de Maria só faz sentido a partir do próprio Jesus. Ela é a Mãe do Rei, do Rei Eterno, o Filho de Deus, aquele que se encarnou e se fez homem em seu puríssimo seio. Maria é a Rainha de toda a humanidade porque, primeiro, foi a serva do Senhor. Assim aprendemos de Nossa Senhora a ter este amor fecundo a Jesus, que é a fonte de todo bem e de toda salvação. O início da devoção à Nossa Senhora Rainha nos remonta a Santo Efraim, já no século IV. Ele, com todo o seu carisma e entusiasmo, chamou Nossa Senhora de Rainha do Céu e da Terra e nos fez lembrar aquela bela tradição na qual Maria é coroada pela Santíssima Trindade após a sua peregrinação terrena na glória do céu. Maria é assumida por Deus pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. E na essência divina, ela reina sobre nós, homens e mulheres, sobre os anjos e santos. É a Rainha Excelsa do Céu. Também é bom para nós recordarmos que o título de Maria, como Rainha, nos remonta à sua proteção sobre nós. A Rainha que protege, escuta, ampara e auxilia os seus filhos. Nossa Senhora teve este título também exaltado pelo Papa Pio XII em 1954. O Papa exaltou Nossa Senhora como Rainha de toda a Igreja, Rainha do Céu e da Terra. Sejamos, pois, súditos desta tão boa Rainha que também é Nossa Mãe. Com Maria nós queremos caminhar e buscarmos com ela o encontro com Jesus, o verdadeiro Rei. Jesus que reina sobre nossos corações. Ele é o Rei que pode, assim, nos dar a vida. De todos os reis da Terra, nenhum se compara a Nosso Senhor. E Maria, assumindo o seu papel de mãe, torna-se também Rainha a partir de seu Filho. Deus a escolheu. Deus a exaltou. Deus a coroou no céu. Vamos rezar. Vamos pedir a Nossa Senhora que esteja sempre ao nosso lado. Estamos chegando a este final de encontro. Mas eu desejo a você muitas bênçãos de Deus, de Nossa Senhora Rainha. E que você seja feliz na sua caminhada, tendo a companhia de Nossa Senhora. Até breve. Vamos nos ver na Rede Aparecida de Comunicação. Fiquem com Deus. Amém. 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 Obrigado.